Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês se eu pago com cheque, se eu pago com cartões de crédito ou com cartões de débito qual a melhor forma de se utilizar? O cheque especial, o cheque, o cartão de crédito, o cartão de débito é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje gente, muitos inscritos me perguntam se eu utilizo cheque, se eu utilizo cartão de crédito, se eu pago com cartão de débito então, vou mostrar para vocês algumas dicas de como utilizar o cartão de crédito, o cheque e o cartão de débito em que momento que eu faço essas transações, tá bom? o cheque ficou um pouco de escanteio, vocês observam que centenas, milhares de lojas não aceitam mais cheque não aceitam mais cheque, por quê? Porque o cheque é vulnerável, é um risco maior hoje você tem um dinheiro na conta, amanhã você não tem então, por esse motivo, muitos cheques devolvidos, cheques sem fundos, cheques clonados, cheques bloqueados, por aí vai as empresas pararam de utilizar cheque mas, Leandro, usar cheque é bom? então, deixa eu dar algum exemplo para você aqui na capital, por exemplo, São Paulo, dificilmente aceitam cheques mas nas cidades menores, fazendeiros, sitiantes, pessoas que tem um poder aquisitivo maior e compra com frequência com talão de cheque, se paga esses boletos com talão de cheque nesses casos ainda é utilizado, as empresas ainda aceitam de algumas pessoas, de algumas empresas o cheque e isso ocorre, tá? em cidades menores, é comum, você ir lá numa loja de roupa, fazer um cheque de 50 reais e pagar o cheque dessa forma aí melhora meu score? Ajuda a movimentar a conta? Sim quando você solta o cheque, o cheque é consultado, nesse momento pode cair os seus pontos quando o cheque é compensado e na sua conta corrente, você movimentou a conta então, nesse caso, pode acontecer de melhorar a pontuação do score, tá? o cartão de débito, ele é bom, por quê? Porque você não tem fatura você não vai se programar para pagar uma conta futura, por quê? porque quando você paga no cartão de débito, e você vai lá, passa o seu cartãozinho na função débito você já desconta automático da sua conta corrente, parecido com o cheque quando você solta o cheque à vista, demora um dia e cai na sua conta o valor, tá? compensa o cheque dessa forma aí no débito, já desconta na hora então o cheque te dá um prazo de um dia aí, se for em dia útil, né? e o débito não, pode ser sábado, domingo, ele já bloqueia o valor lá e compensa no primeiro dia útil, tá certo? usar o cartão de débito é bom é bom nesse sentido que eu falei para vocês, tá? se você utiliza o cartão de débito e você consegue tirar proveitos, né? tirar proveito do cartão de débito, como por exemplo, cashback tem bancos que você usa o débito e você ganha pontos mesmo usando o débito, em qualquer bandeira então nesse caso, você usa o débito e ganha pontos também comprando com o débito já no cheque você não tem essa possibilidade, tá? então no débito ainda você já tem uma possibilidade melhor que você pode ganhar pontos no seu cartão no seu programa de fidelidade com o seu banco cheque não tem então nesse caso o cheque já ficou para trás por isso também que muitos deixaram de utilizar o talão de cheque, tá? que a maioria das pessoas hoje utiliza os benefícios dos cartões débito e crédito, tá bom? já o cartão de crédito, você vai lá e compra no seu cartão de crédito, tá? você vai e passa o cartão de crédito, tem 30 dias para pagar ou parcela nesse caso você tem aí pontos para receber do seu programa de fidelidade dependendo da variante do seu cartão se for internacional, gold, platinum se for infant, black um diners, um america express você teria aí as pontuações do seu programa de pontos e assim você vai ganhar milhagem vai ganhar pontos para trocar produtos, né? no shopping do cartão, tá? que você pode trocar produtos pode vender as milhas, tá? no débito e no crédito, quando junta os pontos você pode vender as suas milhas trocar para passagem aéreas, tá? então no cartão de crédito se torna um pouco melhor agora eu utilizo muito cartão de crédito e cartão de débito cheque eu não uso há anos, né? eu vou falar para vocês que uns 5, 6 anos que eu não sei o que é soltar um talão de cheque uma que eu nunca gostei, né? de usar talão de cheque, ficar preenchendo a folha na mão assim, eu nunca gostei, tá? então eu sempre utilizei cartão de crédito e cartão de débito, tá? e hoje, atualmente, somente crédito e débito tá? talão de cheque faz uns 6 anos que eu nunca mais usei, né? não me lembro a última vez que eu preenchi talão de cheque só para vocês terem uma ideia eu não me lembro para quem eu soltei o talão de cheque para quem eu fiz o talão de cheque preencher a folha, no caso, tá? então, ao meu ver, hoje a melhor forma de se utilizar o cartão é o cartão, logicamente, consciente eu fiz vários vídeos mostrando que você tem que usar o cartão com consciência usar o cartão bem consciente mesmo, né? não usar porque você viu uma roupa na loja achou bonitinho e foi lá e comprou sem precisar não, não é assim usar consciente os seus produtos, tá? e também, o talão de cheque se você achar fácil tem um talão de cheque em casa vai lá, solta aí para 30 dias e vai usar o cheque oficial é um perigo também porque o juro do cheque oficial é altíssimo, tá? o cartão, eu recomendo também que você utilize o crédito para ganhar a pontuação mas também que você pague à vista, tá? não parcela, não refinancia para quê? para você ganhar os pontos do cartão inteiro, tá? e também, você não tem que ficar refinanciando a sua dívida você fazendo isso você sempre vai conseguir pagar a fatura cheia do cartão então, se você tem 2 mil de limite você só pode gastar 300 só gaste os 300, tá? sobrou 300 reais e você quer gastar 300 reais você gasta 300, não gasta 500, tá? ah, mas eu vou parcelar só que aí no meio do caminho pode acontecer alguma outra coisa para você então, a melhor forma de comprar hoje é no débito, tá? para você não ter fatura porém, você tem a opção do crédito caso você seja a opção controlada se você consegue se controlar comprar e pagar 100% sem parcelar sem financiar dívida então, o crédito é melhor porque você ganharia a pontuação saber utilizar o cartão de débito e o cartão de crédito você vai ganhar programas de fidelidade vai ganhar produtos e vai saber usar o cartão consciente e também tirar vantagens do cartão de crédito e do cartão de débito que muitas pessoas têm esse cartão de débito e crédito e não sabem dos benefícios e das vantagens que tem o cartão quando você pega o cartão de crédito e o cartão de débito e utiliza os benefícios você aí sai na frente tá? muitos muitos me perguntavam como que eu faço aqui e é mais ou menos assim que eu utilizo consciente o meu cartão de crédito e meu cartão de débito tá bom? vamos para os abraços então abraço de hoje vai para o Rodrigo Santos um grande abraço meu amigo para o Alex Costa um grande abraço para você também para Alessandra de Manaus um grande abraço para você também para Luciana Petinice um grande abraço Ribeirão Preto um grande abraço para você também Aparecida Jacinto um grande abraço também Silvinho Salmazi um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus e com Deus e com Deus e com Deus um grande abraço um grande abraço